Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre profissionais sensacionais e soluções geniais. Era uma vez um empresário que tinha três empregados apenas num determinado setor. Esse setor estava ligado no misto entre administrativo e financeiro. Mas diante de uma situação ruim do mercado, ele tinha que demitir dois dos três, não tinha outra alternativa. Sua dúvida era, com qual deles ele ficaria? Ele precisava de alguém com visão focada, mente positiva e que soubesse lidar com problemas arrumando soluções, soluções geniais, alguém que não se dobrasse. Então ele teve uma ideia. A ideia dele foi a seguinte, ele apareceu no final de tarde, juntou os três e disse pessoal, eu gosto muito de vocês, vocês estão comigo há bastante tempo, infelizmente a situação exige que eu fique com apenas um de vocês e eu não sei por quanto tempo isso. Eu não quero ser injusto, então eu preciso de uma pessoa com tais e tais e tais características. Então ele teve uma ideia, trouxe para eles, ele falou, vou entregar um coturno para cada um de vocês, um coturno desse igual do exército, coturno era um número menor do que aquilo que eles calçavam e ele entregou também 200 gramas de feijão para cada um. E disse para eles, amanhã de manhã, seis horas da manhã, eu quero vocês aqui na frente da empresa com coturno calçado e os 200 gramas de feijão divididos entre os dois pés. E vocês vão apostar uma corrida daqui até lugar tal. Aquele que chegar primeiro aqui, que for até lá e voltar, será aquele que vai ficar na empresa. Outro dia, seis da manhã, estavam lá os três, meio bancando, porque o coturno era um número menor, como eu disse, e aí foi dada a largada, dois deles correndo com muita dificuldade e um disparou na frente tranquilamente e voltou bem mais rápido que os outros. Esse ficou com o emprego. Aí ele deu os parabéns, o empresário deu os parabéns e os outros dois perguntaram para ele o seguinte, para aquele que ganhou, como você conseguiu correr tão rápido e voltar? Ele disse, olha, é simples, ele disse que era para a gente colocar os 200 gramas de feijão, mas ele não falou que era cru. Então eu cozinhei o feijão ontem à noite e hoje eu coloquei dentro do coturno, entendeu? É por isso que esse tinha que ganhar. Claro, tem pessoas que são profissionais geniais, sensacionais. E uma pessoa sensacional, ela sempre terá uma ideia genial, uma postura genial. São pessoas que elas enxergam o lado bom da vida, elas sempre procuram ver o lado bom. Olha, há muitos e muitos anos, permita que eu faça uma piadinha, há muitos e muitos anos, eu sou da época, quando eu era adolescente, a gente tinha os LPs, os mais jovens nem sabem do que eu estou falando, é o disco de vinil. Então o LP tinha dois lados, lado 1 e lado 2. E na época da adolescente, nós, entre os nossos amigos, permita essa piadinha, a gente dizia assim, tudo na vida tem um lado positivo, menos o LP do Fábio Júnior, porque nós não gostávamos do Fábio Júnior, então a gente sempre falava assim. Mas veja, tudo na vida tem um aspecto positivo, sempre tem um aspecto positivo. E mais uma vez, eu vou dizer o que eu sempre digo aqui, eu não estou falando de ser poliana, da historinha de poliana, ai que lindo, tudo é maravilhoso. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, observar o aspecto positivo. Você já ouviu aquela história do copo d'água, não ouviu? Tem pessoas que você dá, a grande boiada humana, você dá para eles um copo d'água com metade, eles reclamam que só tem metade. Agora, quando você encontra um incomum, um extraordinário, você dá para ele um copo com metade, ele diz que bom, ainda tem metade. Entende? A diferença entre essas pessoas é visível. Um é sensacional, excepcional, e o outro faz parte da grande boiada. O que é que a gente vai dizer? As empresas, o que você acha que acontece com uma empresa, quando a maioria dos funcionários, tudo pertence à grande boiada? O que você acha que vai acontecer com ela? Você acha que tolos ganham dinheiro? Você acha que tolos ajudarão você a ganhar dinheiro? Agora, nós temos que entender também o seguinte, você que é empresário, a gente precisa entender o seguinte, um dia eu fui numa empresa, isso não aconteceu uma vez só, hein? Mas eu quero citar essa vez, e o empresário queria me contratar. Então ele me levou para conhecer a empresa, e do alto da sala dele tem um vidro, e ele me mostrou a equipe e disse, e agora, o que você acha? Você acha que essa cambada aí tem jeito? Eu disse, por que o senhor fala assim, cambada? Não, porque é tudo burro aqui, é uma coisa impressionante a quantidade de burro aqui. Eu falei para ele, olha, existe uma lógica aí que talvez o senhor não vai gostar de me ouvir falar. Mas uma pessoa inteligente não contrata burros para trabalhar. Se o senhor contratou e tem bastante burro, talvez o senhor seja o maior de todos eles. Não preciso dizer para você que ele não me contratou, certo? Se um empresário me contratar e quiser me contratar, e ele falar mal da equipe dele, só por ali eu já não quero trabalhar com ele. Quem contratou os seus funcionários? Foi eu? Não, foi você. Você acha que eles são a cara de quem? Os seus funcionários são a sua cara. Você que tem empregados, eles são a sua cara. Não adianta se achar ruim com isso, porque a verdade é essa. Os meus são a minha cara e os seus são a sua cara. Se eu quiser saber como você é como empresário, é só eu conviver com seus empregados. Uma empresa assim, ela não sobrevive. Você precisa ter e ser sensacional. Você precisa ter e ser uma pessoa que saiba ter uma solução genial. É assim. Na maioria das empresas, as pessoas não entendem a natureza, razão e utilidade daquilo que os tolos da grande boiada humana chamam de problemas. É comum, por exemplo, que nas empresas ocorram reuniões para discutir problemas que estão afetando os lucros ou as vendas. Pessoas tolas amam discutir problemas, por isso que quase nunca encontram as soluções que precisam. Veja bem, se você faz uma reunião para discutir um problema, o que você vai gerar? Mais problema. Albert Einstein escreveu isso, que nenhum problema pode ser resolvido na mesma base de dados onde ele foi originado. Você tem que fazer uma reunião para buscar soluções. Escreva o problema no quadro e as pessoas leem e falem de soluções. Grande parte dos seres humanos também agem assim na vida pessoal. Quando eles estão enfrentando aquilo que eles chamam de problemas, eles passam horas e horas falando daquilo, pensando, ai, por que isso aconteceu comigo? Ou simplesmente ficam tristes porque estão enfrentando e não passa pelas suas pobres mentes enferrujadas que a vida está lhe dando uma oportunidade. Olha, aquilo que você chama de problema é uma oportunidade valiosa. As pessoas nécias, elas amam falar de problemas. Elas reclamam, elas ignoram que quando uma porta se fecha é porque a outra se abriu. Todo problema traz dentro de si pelo menos uma oportunidade. E alguns deles trazem mais de uma oportunidade. Portanto, quando a vida lhe trouxer um, aceite esses conselhos que eu vou lhe dar. Primeiro, escreva-o no papel e cole na parede ou no quadro. Leia uma vez por dia e comece a pensar logo depois nas prováveis soluções. Terceiro, pergunte a si mesmo e a outro, se for o caso, quais as prováveis soluções para isso. Quarto, pergunte a si mesmo, o que a vida está tentando me dizer com isso? Quinto, para cada solução que você encontrar, anote os prós e os contras, mas em dias separados, nunca no mesmo dia ou na mesma hora, pois água e azeite não se misturam, o cérebro não consegue trabalhar com antônimos. Faça isso e seja bem-vindo ao mundo dos empresários incomuns, o mundo onde eu vivo, onde nada é o que parece, onde as oportunidades sempre vêm disfarçadas de problemas, por isso que os imbecis não conseguem chegar. Você acha que o começo desse ano está difícil? Então eu vou lhe dizer duas coisas, espere até ver os próximos meses, espere até chegar ao segundo semestre. Você acha que vai ficar mais fácil? Nunca fica mais fácil. Agora, se você gosta de falar em crise, eu espero que você tenha vivido em 1981 e 1982. E aquilo foi crise, só quem viveu aquele tempo e era pai de família como eu, como outras pessoas é que sabe disso. Pare de falar de problemas. Tem um provérbio japonês que diz, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, trabalhe enquanto eles descansam, persista enquanto eles desistem, então viva o que eles apenas sonham. Saia da multidão, seja criativo, faça coisas diferentes, de formas diferentes. Você tem que escolher. Se você andar com a boiada, comer com a boiada, agir com a boiada, age, você vai acabar no mesmo lugar que a boiada acaba. E você sabe onde a boiada acaba, não é? No matadouro. Se não é isso que você quer para você, eu sugiro que você saia dela. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar empresários e pessoas a viverem melhor, venderem mais, terem lucros, terem paz de espírito, enxergarem a vida como ela realmente é e não como foi ensinado para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para mim, o teu like ajuda o vídeo a ir muito mais longe. Põe nos comentários o que você acha. Você tem uma empresa? Do que é a sua empresa? Você já viveu esse tipo de situação que eu estou dizendo aqui? Como é que você costuma agir? Você tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários também. Eu vou adorar ler. Não prometo responder todos, mas prometo responder o máximo que eu conseguir. E você pode também falar com a gente por e-mail. Compartilhe esse vídeo se você acha que ele pode ser útil para alguém. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você tenha um 2019 super fantástico.